Vamos dar uma olhada no Goiás agora, porque o Hélio chegou e está pegando pesado com os zagueiros. Com uma das piores defesas da Série B, Hélio dos Anjos intensifica os treinos no Goiás. São 33 gols sofridos até agora, sendo que nos últimos cinco jogos foram oito gols. Não envolve só os zagueiros, acho que envolve o time inteiro. Acho que não é a defesa do Goiás, é a forma que o time vem se defendendo. Infelizmente, nós viemos se defendendo mal a equipe e tomando os gols. Então, acho que o Hélio está tentando buscar uma solidez maior no sistema defensivo, porque sabemos que a gente tem jogadores de qualidade na frente, e não tomando gol lá atrás, eles vão decidir para a gente. Alex Alves conhece bem Hélio dos Anjos. Ganharam o Goianão em 2015. Para ele, nenhuma novidade sobre o ritmo de trabalho. Acho que o Hélio era o cara ideal para chegar nessa fase que o clube está. Acho que ele, além de um excelente treinador, é um cara que conhece o clube como ninguém. Então, só veio para nos ajudar. Acho que em 2015 foi assim. Ele veio, ajudou, fomos campeões goianos. E dessa vez não vai ser diferente. Acho que ele veio para somar e ajudar a nossa ideia. E para o jogo contra o Paysandu no próximo sábado no Serra Dourada, vencer tornou-se obrigação. E Alex Alves sabe bem disso. Lógico que nesses últimos dois jogos a gente pensávamos em pontuar para sair dessa situação. Infelizmente a pontuação não veio. Entramos na zona. Chegamos no momento, eu acho que o importante não é jogar bonito, não é dar espetáculo e sim vencer partidas. É pontuar. Então vamos procurar começar isso nesse sábado. Começar a pontuar o mais rápido possível. Porque o campeonato está se afunilando. Então vamos procurar sair dessa situação o mais rápido possível. E chegando lá numa posição mais confortável, a gente vê como está a pontuação e começa a pensar em outras coisas. Alex Alves, que é um dos três zagueiros que o Hélio treina desde ontem. Viu, Humberto? Os outros dois são Fábio Sanches e Everton Senna. Nenhum outro técnico que passou pelo Goiás nesta temporada fez isso. Todos os outros seis treinadores, incluindo três vezes Silvio Criciúma, com duas linhas de quatro, colocando quatro jogadores ofensivos e que não são bons na marcação. São lentos na marcação. Quando joga Andrezinho, quando joga Thiago Luiz, quando joga Jean Carlos. Então o Hélio está criando essa alternativa e eu acho correto. O que ele está fazendo é o lógico. Por exemplo, é o que o Rueda fez agora quando chegou no Flamengo. Primeiro arruma a defesa. Então ele está chegando no Goiás, primeiro ele arruma a defesa. Está tirando o zagueiro que mais falhou, o Matheus Ferraz. E está colocando outros três agora na defesa do Goiás para arrumar. E aí já é metade do caminho andado. Se você não tomar gol, você já está mais próximo de pontuar nas próximas partidas. E o Marcão vem aí, hein? Ele age de forma inteligente. E o Marcão? Marcão. A ex-atlético em Goiás. Está lá no Paissandu fazendo gol. Ele fez gol no último jogo. Foi. Fez gol no último jogo. Então...